Pessoal, vamos falar sobre o resultado dos embargos para o resto do mundo. A gente sabe que para a Rússia está sendo duro, mas e o resto do mundo? Essa notícia foi sugerida por Rodrigo1935, Tiago Souza e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo? Todo mundo está vendo, o petróleo já está subindo com a mera expectativa das sanções, porque lembra, até este momento tem sanção contra um monte de coisa, mas não tem sanção ainda contra o óleo russo e contra o gás russo. Então, em tese, a Rússia continua vendendo o gás dela para a Europa, continua vendendo o petróleo dela para o mundo todo. Só que já está se falando, evidentemente, em sanções no futuro, e todo mundo sabe que a Rússia é um grande produtor de petróleo, então, se você tirar a Rússia do mercado internacional de petróleo, certamente você vai ter carência, vai ter falta, a oferta vai diminuir para a demanda que continua constante, por conseguinte os preços vão subir. Então, muito desse valor aqui, o dólar estava ali na faixa de 100 dólares o barril, desculpa, o petróleo estava na faixa de 100 dólares o barril, subiu já para 140 dólares. Isso já com a expectativa das sanções. Vamos ver como é que vai acontecer quando acontecerem essas sanções. Isso, sem dúvida alguma, vai ser um problema. Não é só o óleo, o trigo também é um problema. Os grandes produtores mundiais de trigo são a Ucrânia e a Rússia. E ambas estão, por motivos diferentes, também dificultadas de entrar nesse mercado. A Ucrânia, porque está sendo invadida pela Rússia, então é pouco provável que ela consiga tanto proceder à agricultura normalmente, fazer a colheita e coisa e tal, exportar esse trigo. E a Rússia, pelos embargos do resto do mundo, que já atingem o trigo. Aqui no Brasil, a gente tem uma produção de alimentos que é muito forte, então o Brasil é um país que dificilmente terá problemas como fome, mas o preço do trigo você pode esperar que vai subir. E por trigo, lógico, tudo que tem a ver com o trigo, o que inclui pão, inclui um monte de coisas por aí, né? Bom, é lógico, como eu falei pra vocês, essas sanções doem muito mais na Rússia do que no resto do mundo. Na Rússia, a situação já está perto de caótica. A economia russa não aguenta mais dois meses disso. Se tiver dois meses de sanção desse jeito, a economia russa vai colapsar completamente. Já tem falta de comida nos supermercados lá. No resto do mundo, nós vamos pagar esse preço também por essas sanções, não tenha dúvida. O aumento do petróleo vai ser, certamente, o mais crítico aqui no Brasil. Os Estados Unidos estão tentando aliviar sanções à Venezuela e até o Irã. Não está falando nessa notícia aqui, mas já tem gente comentando sobre rever o acordo com o Irã para permitir que o Irã volte a exportar petróleo. O problema de aliviar sanções à Venezuela é que a Venezuela produz relativamente pouco petróleo. A indústria petrolífera na Venezuela foi sucateada pelo Hugo Chaves, depois pelo Maduro, de forma que, hoje em dia, ela até produz algum petróleo, mas é muito pouca coisa. Então, ela não resolveria isso imediatamente. É lógico, se acabarem as sanções, pode ser que interesse a empresas americanas explorar petróleo na Venezuela, consiga aumentar a produção, mas tudo isso a gente está falando num horizonte de vários meses, talvez anos. Não conseguiria fazer isso num intervalo curto ou suficiente para impedir o impacto das sanções do petróleo russo. O Irã tem o mesmo problema. O Irã também é um país devastado pela guerra, tem muita reserva de petróleo, quer vender o petróleo, adoraria que acabassem as sanções contra ele, mas, ainda assim, é possível ver que apenas Venezuela e Irã não iriam resolver o problema do petróleo no mundo. No final das contas, tudo indica que nós vamos ter, sim, um aumento de petróleo significativo. E o pior dessa história toda é você entender que, lá nos Estados Unidos, muito disso é causado pelo próprio Biden. Porque, você lembra, existe o famoso Keystone Pipeline, que era um pipeline enorme, um gasoduto enorme, um oleoduto enorme, ligando as regiões produtoras de petróleo no Canadá, o Canadá também tem muito petróleo, ligando as regiões do Canadá aos Estados Unidos, de forma que isso supriria boa parte da demanda americana, inclusive faria o preço do petróleo cair no resto do mundo. Porém, o Biden, por questão ambientalista e coisa e tal, que a gente sabe que, no fundo, no fundo, agora, ficou claro para todo mundo que todo esse movimento verde ambientalista, isso é pressão russa querendo tornar o mundo mais dependente, mas o Biden caiu nisso daí. O Biden, de certa forma, não deixa de ser um mini-fantoche do Putin. Talvez ele nem perceba isso, mas ele está nessa jogada. Se ele está favorável ao ambiente verde, sei lá o quê, é porque ele está sendo manipulado pela mesma propaganda russa que fez a Europa se tornar dependente do gás russo. Então, é muito triste essa situação, parece que não tem chance de reverter esse Keystone Pipeline, mas, certamente, é um problema que poderia estar muito mais leve hoje não fossem decisões do Biden no passado. A Alemanha também tem muita culpa nisso. A Alemanha continua com o processo dela de desligar as usinas atômicas, de novo, por pressão ambientalista. Vai pagar caro por isso. O povo da região, o triste é isso, né? A decisão errada é tomada pelo presidente. Quem paga o preço da decisão errada é o povo da região. Infelizmente, é isso que a gente está vendo acontecer na Europa, nos Estados Unidos e, principalmente, na Rússia. Bom, a Rússia está alertando para um petróleo chegando a 300 dólares o barril se eles efetivamente banirem as importações. Lembra que já chegou a 140 com ameaça de banir. Agora, eu, sinceramente, não acredito em 300 dólares o barril. Só para a gente fazer uma conta rápida aqui, com 100 dólares o barril, o preço da gasolina no Brasil está na faixa de 8 reais o litro. Se isso daí chega a 300 dólares o barril, imaginando aí uma regra de 3 direta, é lógico, tem outros fatores aí, mas vamos imaginar o mais simples, a gente estaria vendo uma gasolina na faixa de 24 reais o litro no poço de combustível. Já pensou isso? Ah, bota 50 reais de combustível aí, é 2 litrinho, meu amigo. Acabou, 2 litro de gasolina. Não dá nem para sair do posto direito. Enfim, a situação é preocupante. Eu não acredito que chegue a 300 dólares o barril. A verdade é que, à medida que começa a subir esse preço, é que o pessoal já sabe que vai ter essa sanção, esse embargo, e daí eles estão estocando o petróleo enquanto está um preço relativamente baixo. Eu não acredito que chegue tanto assim a 300, mas certamente vai subir mais ainda esse petróleo. Não vai parar em 140, mas ele vai subir. Bom, e o problema do petróleo aqui para nós no Brasil é muito claro. Então, ou seja, esse ano, o Samidana está lembrando aqui um ponto muito importante. No passado, os preços da gasolina estavam subindo de acordo com o preço internacional. Só que este ano, isso não está acontecendo. O petróleo já saiu de 100, já foi a 140 e o preço na bomba continua mais ou menos o mesmo. Não teve grande alteração aí. E principalmente daqui para frente, com a expectativa desse petróleo subir, imagina-se que a Petrobras já deveria ter reajustado isso, já deveríamos estar com um valor mais alto do combustível. Ou seja, tudo leva a crer que já existe, neste momento, interferência do governo na Petrobras, mantendo os preços baixos. Bolsonaro já dilmou. Já está fazendo o mesmo que a Dilma fez em 2014, segurando artificialmente o preço da gasolina para ganhar a eleição em outubro. O problema disso não tem problema nenhum. Nesse meio tempo daqui até lá, você vai continuar pagando gasolina barato. Olha que maravilha, que legal, não sei o que lá. Só que nesse meio tempo a Petrobras está acumulando dívida. Quando chegar depois do dia da eleição, vai acontecer o mesmo que aconteceu com a Dilma. No dia da eleição, dia seguinte à eleição, o preço foi lá para cima e a coisa degringolou e a Petrobras com uma dívida enorme. E no final das contas, como ela é uma empresa estatal, quem vai acabar pagando esse prejuízo enorme dela recuperar esse dano todo vai ser, de novo, nós, os brasileiros. Infelizmente, ou pelo menos aqueles dentre nós que pagam imposto, a gente vai acabar tendo que bancar esse prejuízo da Petrobras mais uma vez. É Dilma 2.0 o que está acontecendo. Eu tinha muita expectativa que Bolsonaro fosse mais esperto que isso, que Paulo Guedes evitasse que ele cometesse esse erro, mas aparentemente estamos indo neste caminho mesmo, infelizmente. E tal como a Rússia está pagando o preço das decisões idiotas lá do Putin, tal como os americanos estão pagando o preço da decisão idiota do Biden, pode ter certeza que quem vai pagar o preço dessa decisão idiota seremos nós, infelizmente. Bom, aqui o Putin fez uma lista de países considerados hostis à Rússia e, desgraçadamente, o Brasil não está nessa lista. Mas eu deveria estar nessa lista. Você não está nessa lista significa que você está muito próximo do Putin, o que é a última coisa que você deveria estar neste momento, porque o Putin iniciou a agressão contra pessoas pacíficas. Esquece narrativa, esquece jornal falando A, falando B, tem gente falando que a Rússia não sei o que lá, tem gente falando que a Ucrânia não sei o que lá. No final das contas não interessa, isso não é time de futebol. A gente tem uma evidência objetiva para guiar a nossa posição, que foi a Rússia invadiu a Ucrânia. Ela efetivamente iniciou a agressão contra pessoas pacíficas na Ucrânia. Então, no final das contas, não tem o que se fazer nesse caso. É muito triste que o Brasil não esteja aí por dois motivos. Primeiro, que essa lista não importa em nada. No final das contas, como a gente já viu, ninguém consegue mais negociar com a Rússia. De qualquer forma, as empresas de navio não querem fazer negócio com a Rússia. As empresas de seguro não seguram os navios que vão fazer negócio com a Rússia. Então, ninguém é maluco de mandar um navio para um país que está todo cheio de problema e arriscar do país ter problema lá e daí não conseguir tirar o navio de lá. Um navio custa caro, não sei se vocês sabem. Então, no final das contas, a Rússia tornou-se irrelevante para comércio. Então, o fato do Putin ter colocado a gente numa lista de países que ele não vai retaliar e coisa e tal, isso não quer dizer absolutamente nada em termos comerciais. Em termos de ética, de valores, é a pior coisa possível. A gente deveria estar do outro lado dessa lista. E até, se você tem alguma dúvida, veja os países que estão do outro lado e os países que estão junto com o Brasil. O Brasil está junto com a Argentina, Venezuela, Irã, China, um monte de países que o Putin falou que não tem problema nenhum. E quem está contra? Quem está nessa lista do Putin de países malvadões? Estados Unidos, Europa. Quem que você acha que está certo nesse lado? Quem que você acha que está do lado correto? Infelizmente, nós estamos do lado errado e vamos pagar este custo. Olha só, o Maduro está querendo ligar para o Bolsonaro para oferecer fertilizante para o Brasil. Olha que coisa, bicho. Olha o quanto a gente se afundou no socialismo com essa mera titubeada do Bolsonaro de não criticar Putin, não assumir o lado certo. Olha só a pergunta que é feita aqui pelo Diogo Schelp, da Gazeta do Povo, que faz todo sentido. Quem é o candidato do Putin? É o Lula ou o Bolsonaro? No final das contas, a gente está chegando numa situação em que pouca coisa está diferenciando o Lula de Bolsonaro nessa questão, nessa invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, ou seja, no final das contas, é uma coisa realmente que fica no ar. E ele fala aqui exatamente a mesma coisa que eu falo nos meus vídeos, que se você acha que... O Brasil está neutro. O Brasil falou que está neutro. Na ONU ele até condenou a Rússia. Mas, quando o Bolsonaro abre a boca, é para chamar o Zelensky de palhaço, é para dizer que a OTAN estava ameaçando a Rússia. Ou seja, o que o Bolsonaro está falando quando ele se expressa sobre isso é que ele está a favor da Rússia. Infelizmente, ele está do lado errado. E olha só, nós vamos pagar esse custo. Pode não ser agora, pode ser mais para frente, mas não tenha dúvida. Isso aqui vai sair do nosso colo, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Rússia Membro